e sete horas trinta e um minutos em campos de volta com o Folha no Ar primeira edição ao vivo e hoje no programa temos o prazer de receber aqui o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos o vereador reeleito com um mil novecentos e vinte e sete votos pelo partido Cidadania Fred Machado. Fred, primeiramente muito bom dia, muito obrigado pelo sacrifício, a gente imagina com todo esse atraso do Tribunal Superior Eleitoral ontem, a gente imagina como que todos os candidatos e todos aqueles que né, estiveram aí ao seu lado puderam ficar ansiosos aguardando aquele aquele momento ali e que você falava mesmo mais cedo internamente, travou em seiscentos e noventa e aquilo não saía de jeito nenhum, seiscentos e noventa votos, então a gente imagina a angústia de né, dos candidatos, a gente que estava aqui de forma distante, imparcial, querendo avidamente os números, até pra gente né, concluir os trabalhos que são né, vários dias aí que estamos por conta dessa eleição e a gente cansa também né, a mente cansa também, o corpo já tá cansado há muito tempo, mas a mente vai chegando a a a o esgotamento e sobretudo te parabenizar eh também, então agradecer por esse sacrifício de estar aqui conosco hoje nesta manhã e te parabenizar pela vitória eh o que vale sobre essa vitória e que se tira de eh lição você que vai contar pra gente e aproveitar também logo nessa abertura dar um abraço e parabenizar a sua irmã a Carla Machado pela magnífica vitória em em São João da Barra. Bom dia Fred Machado mais uma vez parabéns, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, para mim não é um sacrifício, né, é um prazer poder estar com vocês, realmente assim como Arnaldo falou aí, a gente tá faltando um pouquinho do sono, né? Porque eu ontem ainda estou um pouco, nem quero falar pra não voltar com uma tosse recorrente, estendo nervoso, acredito até, porque nada demais, não tem sentido nada que possa estar ligada a essa pandemia de covid, graças a Deus. E estou muito feliz, feliz por poder estar voltando a partir de 2021 à Câmara e continuar esse mandato que com certeza vou estar me esmerando para que seja o meu melhor, para que eu possa estar fazendo tudo aquilo que ainda não consegui e aquilo que foi pregado em todas as reuniões minhas, a gente não prometeu fazer nada, eu dizia lá atrás que eu sonhei em 2012, quando a gente entra, a gente sonha com várias coisas e aquelas pessoas que estavam e agora teremos a renovação, né, tão querida renovação por todos, mas a gente que já está partindo aí com a graças a Deus o terceiro mandato, sabe que muitas coisas que a gente deseja, que a população deseja, não é simplesmente uma renovação na Câmara que vai fazer com que aconteça, isso aí já é uma coisa que a gente já sabe que o sistema, quando a gente não está dentro, tudo parece ser fácil, mas a partir do momento que você está dentro, você conhece as ervas do jogo e sabe que muitas vezes aquilo que você quer não é aquilo que se pode, então que sejam bem-vindos os novos valores que chegaram, aqueles que também já foram vereadores também, que voltaram e que a renovação seja feita, porque não são os nomes, né, e eu acredito que vereadores novos, com valores morais novos, com vontade de acertar, eu acredito que a gente vai renovar por renovar, eu não acho que seja uma boa ideia, então eu espero que todos eles entrem com o sentimento de renovação, mas renovar os valores morais, os valores éticos, a solidariedade com o próximo, né, e ter uma política de alto nível, uma política que a baixaria fique guardada dentro do armário para sempre, porque eu acredito que com diálogo a gente pode tornar nossas ideias realizáveis e fazer com que a gente tenha uma câmara de alto nível, como eu sempre prezei, como presidente, buscar esse entendimento, esse diálogo com todos os vereadores, então, seja quem quer que venha renovando, ou antigos, ou aqueles que ficaram, os cinco que ficaram, com certeza estarei me dando bem com todos eles, porque eu acho que o diálogo é a minha principal virtude, e é a conciliação também, então espero que um pouco mais de experiência que eles, poder estar aí ajudando a recebê-los com maior carinho. Fred, eu queria primeiro ouvir a sua opinião, né, como você mesmo falou, vereador, que vai para o terceiro mandato, então já é um político experiente, mas sua opinião também como cidadão campista, cidadão que vota em campos, qual é a sua avaliação desse panorama, desse panorama da eleição para o executivo, o resultado das urnas de ontem e essa apreensão para o segundo turno em campos. Arnaldo, essa situação, assim como o Claudinho falou, já era superada lá atrás, né, a gente já tinha já um panorama já que se desenhava para que isso acontecesse. A gente tinha uma terceira via com a candidatura do doutor Bruno Calil e essa terceira via veio forte, veio com bastante gente e realmente foi o braço auxiliar para que isso acontecesse. com certeza os grupos políticos antigos que seriam o grupo político do Garotinho e o grupo político do Arnaldo Viana, em função de estarem com os seus filhos, já são grupos políticos já enraizados na cidade e a gente imaginava que isso poderia acontecer. Eu também já imaginava que isso poderia acontecer. Então, foi de extrema importância a entrada de uma terceira via para que isso aí não ficasse polarizado e talvez pudesse ter sido decidido em primeiro turno. Então, eu acredito que a gente vai ter ainda uma disputa acirrada, porque agora, como você mesmo falou, Arnaldo, começam-se também as composições de câmara e também as composições de apoio, segundo turno. E aí é a hora de deitar a cabeça agora no travesseiro, principalmente nós, né, que estamos acordados praticamente a noite toda, eu também e a gente pensar com o grupo aquilo que realmente a gente acha que vai ser mais importante para a cidade de Câmara. Fred, eu vou ler aqui um trecho do artigo do Aluísio, publicado hoje na página quatro do Jornal Folha da Manhã e depois de ler esse parágrafo eu queria ouvir sua opinião sobre isso. O texto diz o seguinte, o atual prefeito Rafael Diniz foi o grande perdedor da eleição. Eleito no primeiro turno de dois mil dezesseis com uma votação consagradora de cento e cinquenta e um mil quatrocentos e cinta e dois votos, ele só conseguiu manter treze mil trezentos e cinquenta eleitores, quatro anos depois. Chegou a prefeito como vereador de oposição com brilho que nenhum edil teve na atual legislatura e mesmo que esta não lhe tenha feito oposição relevante em seus quase três primeiros primeiros anos de gestão, sairá dela como governante ensimesmado na prefeitura e em seu pequeno círculo de colaboradores que não foram capazes de compreender que nunca foram donos dos votos que os levaram ao poder ou acabar de perdê-los dentro dos encostáveis buracos das ruas de campos que não conseguiram tapar nem nos meses da campanha eleitoral. Concorda com a análise sobre um aliado seu desde a época dessa atuação brilhante com a Luísa destaca na legislatura de dois mil e treze e dois mil e dezesseis? Arnaldo, a gente falar sobre colegas já é difícil, mas pelo que se comenta e o próprio Rafael comentou, Rafael não é meu colega, eu considero o Rafael meu amigo, dependente do resultado político, nunca deixei de mostrar isso a todos, é uma pessoa que teve boa intenção e realmente eu acredito que o qualquer prefeito que estiver sentado na cadeira vai ter também essas dificuldades que ele teve, talvez até a partir de dezembro com a partilha dos ordens até perto ainda mais, mas falar sobre colegas, falar sobre as escolhas de um prefeito é muito difícil para um presidente da Câmara. Eu acredito que quando se erra, se erra junto, o prefeito admitiu alguns erros, muitos, muitos, um deles não está tão próximo à população como ele gostaria de estar, mas eu como presidente da Câmara eu vejo isso como uma coisa normal, porque os vereadores, eu muitas das vezes ficava na Câmara até tarde, todos os vereadores estavam na rua fazendo campanha e a gente tendo atribuições ali dentro da Câmara, que eram atribuições até que seriam atribuições que eu cuidava de algumas coisas deles e enquanto isso eles estavam fazendo campanha. A mesma coisa aconteceu com o Rafael e por conta de estar tentando colocar a cidade nos trilhos, tentar resolver esses problemas dos recursos que baixaram vertiginosamente e aí a gente tem que ter uma equipe, tem que ter uma equipe que seja seus olhos, isso aí pode ter prejudicado, mas seria uma coisa de onde o prefeito teria que estar vindo, né? Ele com certeza confiou nessas pessoas e talvez a rua não tenha confiado, talvez aquilo que chegasse para ele fosse alguma coisa que estava tudo certo, não falo falo só sobre buraco de rua, falo sobre saúde, falo sobre educação, qualquer tipo de coisa e que talvez chegasse para ele de uma forma diferente e ele não pudesse ou talvez não tivesse tempo de estar ali vendo com os olhos do próprio. E eu sei que ele tentou, dentro daquilo que ele pôde, ele tentou e com certeza um jovem de 37 anos, eu tenho idade para ser pai de Rafael, eu já estou com 57, então além de uma amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e não gostaria de estar tendo essa votação que ele teve depois de ter tido aquela votação expressiva em 2016, assim como eu. Eu também na primeira eleição tive o apoio da minha irmã, como tive agora, tive quase 5 mil votos, 4.956 votos, mas aí a gente vence como oposição e todos esperam de nós que a gente mudasse a cidade de uma hora para outra aí. é o que eu digo, é o que eu digo, a gente vive num mundo imediatista, onde você não tem tempo para poder trabalhar, 4 anos numa cidade totalmente falida como estava, não foi possível com que ele pudesse estar transformando isso. Houveram muitas coisas boas, a gente age admitir, mas realmente a parte financeira complicou um pouco para o prefeito Rafael Diniz. Mas ele é jovem, eu tenho certeza que ele tem condição de galgar aí qualquer tipo de pretensão política e pode dar a volta por cima futuramente. Eu, como amigo do prefeito, eu não poderia, como eu disse nas reuniões, fora nenhuma, deixá-lo. A partir do momento que muitas das coisas que eu consegui para a população, eu consegui através dele, através de coisas que ele me proporcionava poder estar fazendo, então mantive a minha postura e a minha posição, porque eu acredito que o homem, quando é homem, ele tem que ter posição e assim que eu der a mão a qualquer pessoa, eu vou com essa pessoa até o final. Hoje, Fred, aproveitando esse gancho, dentro do cenário, que se coloca para esse segundo turno, lembrando sempre que há, existem os votos subjúdice do Vladimir e isso precisa de uma vota da justiça, mas no cenário que se coloca hoje, você daria a mão a alguns dos candidatos para um apoio ao segundo turno? Arnaldo, eu, há pouco eu falei com você, hoje, realmente, eu tô precisando é dar descansado, dar dormido. Após esse sono, quem sabe eu sonho com alguma coisa, entendeu? Mas eu prefiro me abster de responder essa pergunta, porque ainda não pensei nela ainda e com certeza acredito que a melhor hora é aquela hora que a gente reúne o grupo, algumas pessoas importantes que a gente pode estar sentando, conversando e avaliando o que é melhor que o nosso grupo político, que dependente dos votos, a gente tem também aquelas pessoas que nos odeiam e o grupo político precisa pensar nessas pessoas que nos odeiam e daquilo que a gente espera para a cidade de Campos daqui a mais quatro anos, ou talvez até para o futuro, mais longo. Então, por enquanto, é a hora, seus olhos estão vermelhos, eu também tô meio cansado, tô precisando descansar, pra mim, como você disse, como eu disse, foi um prazer, eu não consegui dormir, eu tossi muito durante a noite, minha cabeça ainda tá um pouco embaralhada aí com várias situações, mas com certeza a gente vai chegar a um denominador comum que seja melhor para o grupo e o melhor para a cidade de Campos. Fred, você, como você colocou mais cedo também, você é ordenador de despesas, um orçamento um pouco mais confortável, não para você, para qualquer um que assuma a cadeira da presidência e nós vamos conversar sobre a sucessão a ela nos próximos blocos, mas é um orçamento mais confortável, né, porque você tem ali o repasse mensal daquela quantia, o do décimo que vai da prefeitura, do executivo para o legislativo. E parece ser o orçamento o maior desafio do próximo prefeito de Campos, até numa série de painéis que a folha fez, apontava-se isso, várias pessoas viram que gerir um orçamento estimado entre 1,5 e 1,7 bi, para uma folha de pagamento comprometido com uma folha de pagamento de 1,1 bi, ser o maior desafio para o próximo prefeito de Campos. Você concorda? Inclusive, você participou dessa série de painéis, né, você concorda com isso? Acha que realmente é o ponto principal para o próximo prefeito de Campos? Ou vê outros desafios como mais importantes? É, tem esse desafio que eu considero muito importante, mas a gente tem que saber que a gente está lidando com os servidores, pessoas que levam o nosso município à frente e, com certeza, outras coisas também vão ter que ser levadas a termo. A gente vê aí a situação de vários serviços, serviços públicos, que vão ter que ter mão de ferro para gerir isso. Um deles a saúde, onde o orçamento é bem alto e a gente tem que tentar equacionar essa saúde, a gente tem que buscar fazer com que as coisas realmente cheguem na ponta e cheguem com preço acessível. Eu acredito que um pregão eletrônico seria uma forma, a gente lá na Câmara já está dando curso para as pessoas, eu espero que até o final agora, do mandato, a gente consiga já implantar, já com as pessoas capacitadas para isso, que estão fazendo curso para isso dentro da Câmara e que a gente possa estar aí buscando fazer uma gestão onde a gente economiza, economiza, economiza de todas as formas, porque o servidor pagar a conta também é complicado, né? A gente já vem tendo essas demandas aí dos servidores reclamando de não ter nem o reajuste pela inflação, né? Pela correção pela inflação, assim como os vereadores, que as pessoas também acham que chegaram a fazer um fake news aí, dizendo que os vereadores teriam 50% de aumento de salário, eu quero deixar aqui já registrado que já foi votado o subsídio e desde quando eu entrei em 2012, quando eu for sair em 2024, 12 anos depois, o salário nosso vai continuar o mesmo. E o poder aquisitivo, tanto do servidor quanto de nós, vereadores, ele também caiu bastante, porque um quilo de arroz custava R$ 2,50, hoje custa R$ 25,00, 5 quilos de arroz, R$ 6,00, R$ 5,00, R$ 25,00. Então, a gente tem que dar uma olhada e enxugar em todas as áreas, sendo a última, para mim, que eu sei que é a mais pesada realmente, a dos servidores, mas que a gente pode estar aproveitando também essas situações onde o governo o governo federal banca, equipes de PSF, que banca por 95% de recursos, vem praticamente do governo federal, e a gente cada dia aumentar isso aí, porque os recursos, a gente vai ter que realmente ter muito tato, muito talento, para poder fazer com que a coisa aconteça. A gente vê, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, a gente vê rombos que ficaram, tanto em Fundecam, quanto também em Prédio Campos, e que isso aí vai ter que ser visto. Dependendo do prefeito estar sofrendo hoje, o outro prefeito também tem recursos que vencem agora em 2021, vão poder ser resgatado, recursos da Previo Campos. Mas, eu acredito que esse déficit atual, autuarial que existe dentro da Previo Campos, ainda vai ser uma dor de cabeça para todos os prefeitos que lhe passarem. Então, eu acredito que o prefeito da fala de início podia, sim, mais quatro anos, tentar ajeitar alguma coisa. Mas, como eu disse, nós, nós, eu me incluo como essa pessoa também, até melhorando um pouco sobre isso, que eu era mais, a gente se torna muito imediatista de vez em quando. E aí, a gente acaba também deixando de aproveitar quadros que podem não dar certo no primeiro quadriênio, mas no segundo, recuperar aquilo que tinha ficado para trás, acertar e arrumar a casa. Mas, já foi, a eleição foi ontem, né, o Rafael já foi excluído, já do pleito, e a gente agora tem que pensar em tentar ajudar a cidade de Campos, independente de qual o prefeito que vem a cidade de Campos, que é o prefeito que vem na CDG. É justamente sobre esse fechamento aí, Fred, pegando esse raciocínio do Arnaldo e essa linha de raciocínio do senhor, é que eu gostaria de saber, esses dois meses, tem novembro e dezembro, o senhor tem, inclusive, até aqui na internet, no nosso stream, em vários comentários, parabenizando, alguns nem tanto elogiosos, mas tem aqui um do JC Cordeiro, que é também um dos ouvintes e telespectadores assíduos nossos, ele diz aqui, bom dia, repórteres bonitos, parafraseando aí o senhor Cláudio Rangel, lá do Boa Viagem, que nos chamou aqui de repórteres bonitos, deem parabéns ao vereador Fred Machado, pela sua vitória, e ele fala aqui sobre a lealdade, essa questão da lealdade aí, que o senhor fez questão de levar até o final da campanha ao Rafael, e desses dois meses que faltam agora para fechar essa administração, com todo esse deste, agora Campos teve mais uma vez a PE, a participação especial, que é trimestral, que sempre foi o grande, a arrecadação de Campos sempre veio grande da participação especial, e nem tanto dos royalties assim, então veio agora de novo zerada, pela segunda vez, como é que vai ser esse fechamento desses dois meses? O que dá para o prefeito Rafael fazer? Como é que vai ser essa coisa de tentar fechar o máximo aí dentro daquilo que a gente tem de condição de caixa, e de necessidade de se fazer? Cláudio, a nossa Câmara de Vereadores, nós colocamos já um projeto em tramitação, onde todos os vereadores, eu acredito que todos eles vão estar concordando com que a gente repasse para a prefeitura, para o executivo, o valor de um milhão e trezentos mil reais que a gente tinha no fundo, e que com a gestão séria, uma gestão equilibrada, uma gestão onde a gente economizou vários tipos de coisas, inclusive matérias aí em alguns meios de comunicação me cobraram aí, dizendo que a Câmara estava parada e que aumentou luz, água, o que eu posso fazer se aumentou luz e água, se a bandeira de repente passa a ser vermelha, como é que eu vou botar luz e água dentro do meu bolso? Eu vou estar levando luz e água para dentro de casa, da Câmara? Então, tem certas coisas que a gente não entende, que as pessoas colocam, mas depois deixam no ar. Ninguém sabe que nós estamos devolvendo um milhão e trezentos mil reais para a prefeitura, e que isso é só do fundo, e que nós vamos também fechar ainda o ano, para ver quanto que podemos devolver também da Câmara. E é muito mais fácil a função de administrar uma Câmara do que o executivo, a gente sabe o quanto que a gente recebe e o quanto que a gente pode gastar, então a gente consegue fazer com que aquilo ali possa ser gerado de uma forma que não dê prejuízo, e que dê talvez até um superávit que a gente tem para poder estar devolvendo para a prefeitura. E nas intenções dessas devoluções, se encontram de todos os vereadores, a gente não pode designar, direcionar o Tribunal de Contas do Estado, não permite isso, eu fiz uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, não pode direcionar, mas o prefeito pode sim ter um compromisso conosco de usar esse recurso de um milhão e trezentos, e mais aquilo que a gente puder estar devolvendo do próprio recurso da Câmara, para que fosse pago alguma situação de RPA, de pessoas que vão estar em dezembro aí precisando de alguma coisa para ter um franguinho de Natal, e todos os vereadores estão dispostos a votar favorável. Então, eu acredito que logo assim a gente volte, talvez ainda não essa semana, mas semana que vem a gente já vai estar votando isso, e fazer com que a gente possa estar ajudando o Executivo de alguma forma, porque esse fechamento final é uma coisa que a gente tem que estar vendo de perto, porque eu acredito que já passa a ser uma preocupação do prefeito para ele poder também cumprir a lei de responsabilidade fiscal, poder estar com as suas contas depois sem problemas, mas o que a Câmara puder fazer para ser parceira dentro desse contexto, com certeza nós faremos. Eu acredito que a gente não tem por que fazer mais despesas. Tudo aquilo que eu pensei fazer, a pandemia atrapalhou. Eu pensei em mudar muita coisa na Câmara, mudar a parte visual da Câmara lá dentro, colocar a parte de acessibilidade que a gente já tinha visto com o Copan, mas como a gente faz obra em uma cidade no caos que estava com várias pessoas que estavam ali com salário atrasado e essa pandemia, e daqui a pouco a população não perdoa muito isso. E eu tive que fazer uma obra emergencial do telhado, que essa obra emergencial do telhado poderia sim. a Câmara vinha até ter uma situação de um risco grave. E tem todos os relatórios, tem todas as situações que poderiam estar acontecendo, inclusive a água, estava minando água por dentro dos tijolos e saindo lá fora essa água aí, e poderia ter um problema maior. Então, a única obra que foi feita na Câmara foi essa, é o motivo ao qual sobrou esse recurso aí que vai ser devolvido. E os meios de comunicação que falaram, com certeza minha água e minha luz é paga no meu bolso. Então, não fui eu que fui gato para levar para casa, aumento de água e aumento de luz, não, entendeu? Porque a gente tem que usar dos distúrfios na hora que a gente pode, para poder se defender de algumas coisas, porque quando não tem o que falar, as pessoas inventam. Mas vamos tocar. Eu vou tocar aí até dia 31 de dezembro, estando o presidente da Câmara, e tudo aquilo que a gente puder fazer para estar ajudando o atual prefeito. E como eu já disse, eu, na minha situação, retornando ao Legislativo, como vereador, vou estar também tentando ajudar qualquer prefeito que ali esteja, porque eu acho que é a minha obrigação como legislador. Perfeito. Bom, são oito horas um minuto, Fred Machado. Oito horas e dois agora. Nós vamos ao intervalo rápido. Voltamos já hoje com o jornalista Arnaldo Neto. Estamos recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal de Campos, o vereador reeleito Fred Machado, aliás, um dos cinco que permanece na Câmara Municipal. Os outros vinte são novos para o pleito de dois mil e vinte e um. Alguns retornando à casa, né? Mas são nomes que não estavam nesse Legislativo atual. E tem aqui, por exemplo, ao todo, vinte das vinte e cinco cadeiras serão ocupadas por novos vereadores a partir de primeiro de janeiro. Mas é uma Câmara 100% masculina. Nenhuma mulher foi eleita ou reeleita para o próximo pleito. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também no Folha do Ar 1ª edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos já. Sua conta...